Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do quinto andar, e hoje vou mostrar essa casa na Moca, próxima à Vila Prudente, ao Parque da Moca, na Zona Leste de São Paulo. Aqui nós temos a sala, aqui a entrada e a garagem do imóvel, sala novamente, aqui nós temos um lavabo, seguindo aqui nós temos sala de jantar, cozinha, aqui nós temos a área de serviço, também acesso à garagem, e agora vamos em direção aos quartos. Então, retornando aqui, novamente passando pelas salas, agora vamos em direção ao segundo andar do imóvel. Então, aqui no segundo andar nós temos banheiro social, quarto número 1, quarto número 2, e o quarto número 3, com varanda. E a vista da varanda para o terraço e para a garagem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entrem no site do Quinto Andar. e aí